Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Muita emoção rolando aqui no Grand Chess Tour, Magnus Carlsen de volta jogando aí o torneio e aqui ainda na etapa de rápidas, eu já mostrei no vídeo anterior da rodada 1 até a rodada 7 e aqui a gente vai ver as rodadas finais aí da etapa de rápidas, tá bom? E a gente vai passar também um pouquinho pelas partidas de Blitz. Muito bem, mas antes de começar o vídeo eu quero dar uma dica pra você que pode estar sofrendo desnecessariamente no seu trabalho e na sua empresa por conta de gestão de cadastros, né? Se esse é o seu caso, dá uma olhada aqui na solução que a gente tem pra você. Como vocês já sabem, o xadrez é um jogo de estratégia onde cada uma das suas peças tem a sua importância. E isso não é diferente quando se trata de empresa, principalmente quando a gente fala de gestão de cadastros. É muito importante ter o acesso rápido e assertivo da sua base de clientes, produtos e fornecedores pra que você possa tomar decisões inteligentes e se dar bem no mercado. Então eu nem preciso dizer que pra isso a sua base não pode estar toda bagunçada, né? Bom, o melhor cheque mate é automatizar os cadastros e garantir que esteja tudo organizado. E não é só isso, com uma boa gestão de cadastros você economiza tempo e dinheiro, aumenta a produtividade na sua empresa e os seus clientes ficam mais satisfeitos. É uma jogada de mestre, né? Com a 4MDG você vai poder limpar a sua base de dados mais rápido do que uma partida de Blitz. Se a sua empresa tá trocando de ERP, por exemplo, você precisa avisar o líder ali do projeto pra entrar em contato com a 4MDG pra que eles possam ajudar na limpeza e na otimização desse cadastro pra poder fazer uma migração saudável. No dia 8 de agosto a 4MDG está patrocinando o maior evento de gestão de dados mestres do Brasil. O evento é 100% gratuito e a pré-inscrição já está aberta. Confere o link aqui na descrição do vídeo. Vai ser um cheque mate nos seus concorrentes. Magnus Carlsen nessa rodada tá jogando contra o Ian Duda, né? Lembrando que o Magnus Carlsen tá indo bem aí, mas teve alguns empates, algumas derrotas, tá aí pegando no tranco. E agora ele vai pegar esse jogador polonês que ele tem realmente muita dificuldade de jogar contra o Ian Duda, né? Vamos dar uma olhada então. Magnus Carlsen tem as peças brancas e abre aqui com o peão-dama. Temos aqui o desenvolvimento. O Ian Duda flexível com esse E6 aqui. Provavelmente vai jogar um gambito da dama aqui com o D5. Vamos ver. Sim, jogado aqui com o gambito da dama. E aceito aqui pelo Ian Duda. D por C4 aceitando o gambito, ficando com o peão a mais. O Magnus Carlsen adora jogar, né? Quando ele faz aqui essa formação do tipo o fianchetto vira uma catalã, o nome técnico. Bora ver como é que segue aqui o fianchetto. C5 ataca o centro, o Roac. O Magnus Carlsen coloca o rei em segurança. Cavalo C6. Temos aqui a dama em A4. Crava o cavalo e promete ataques infinitos na casa de C6. E o que é o grande trunfo aí da catalã, né? Bispo D7 tenta se proteger contra isso. Dama por C4 e recupera o peão gambitado. C por D4. Cavalo toma a torre C8. Promete ataques pra cima da dama. Cuidado, Magnus Carlsen. Cavalo C3 foi jogado. Cavalo por D4 abrindo um ataque aqui sobre a dama. A dama dá um passe pro lado e recupera a peça. Bispo C5 ataca a dama. A dama vem pra H4. E agora bispo C6. Um belo par de bispos aí do Ian Duda. Magnus Carlsen acaba com essa festa. Bispo por C6. Torre por C6. Torre D1 atacando a dama e dominando a coluna D. Dama em A5 foi jogado. Bispo G5 desenvolve aí a última peça. E agora bispo em E7 jogado pelo Ian Duda. Traz uma proteção aqui pro cavalo. E também um ataque aqui no bispo de G5 que no momento tá defendido. Carlsen prepara agora a torre na coluna C. Torre de A e C1. H6 questiona tudo. E agora Magnus Carlsen. Ele só tem um lance bom aqui na posição. Porque tirar o bispo aqui pode ser ruim. A dama vai ficar aqui na mira do bispo. Começa a ter ataque descoberto. Portanto Magnus Carlsen vai pro único lance possível da posição. O brilhante lance aqui. Cavalo E4. Joga demais, né? O ponto todo é que o peão não pode capturar aqui o bispo por conta da cravada. E dessa maneira o cavalo agora tá protegendo o bispo. Porque eram duas ameaças, né? E na verdade uma apenas por conta do peão cravado. Então o cavalo E4 protege aqui o bispo. E também aproveita o tema da cravada. Que loucura! Também é possível a troca das torres aqui na coluna C. E tudo isso acontecendo. Torre toma, torre toma! Cavalo por E4. Aqui o Ianduda troca a peça. Bispo por E7 recupera. E o rei agora não pode fazer o rock. Complicou aqui pro Ianduda. O Ianduda segue com o dama do E2. Atacando a torre. E aqui Magnus Carlsen só tem mais uma vez um lance bom. Porque aqui tá atacado E2 também. Né? E o Magnus Carlsen encontra mais um lance brilhante aqui na posição. O surreal. Bispo G5. Esse é o Magnus Carlsen. Eu vou te contar, viu? Não é brincadeira não. E aqui, enfim, com esse lance ele está protegendo aqui a sua torre, né? Ô Rafa, por que ele não joga a torre C8 aqui e acaba com essa festa, né? E toma a torre lá em A8. Muita calma nessa hora por conta de dama em E1 com cheque. Rei G2. Dama por F2, cheque. Rei H3. Dama F1, cheque. Rei G4. Dama F5, mate. Ah, Rafa, mas eles calcularam tudo isso. Certamente, né? Certamente é disso que se trata essa posição aqui. Por isso dama D2 aqui do Ian Duda. E o Magnus Carlsen. Os caras são tão gigantes, né? Que eles já jogam em dimensões paralelas. O Carlsen viu tudo isso. Falou, ah, é verdade. Eu vou tomar mate ali. Pá, joga aqui esse lance bispo G5. E agora sim, ele consegue desviar o cavalo, desviar uma peça. A ideia é essa. A torre agora tá protegida. Desvia o cavalo. E agora não tem mais o tema do mate. E o Magnus Carlsen ganhou qualidade com torre cheque e torre toma. Que que é isso? A partida segue com dama por E2. Dama B4, cheque. Rei F6. Dama F4, cheque. Rei G6. O rei vem pro jogo. E5, ataca a dama. Dama em E3. O Ian Duda tá na luta. Afinal de contas, ele nessa história ganhou dois peões aí. Tem uma qualidade a menos por dois peões. Mas o problema todo é o rei exposto aí do Ian Duda. E o Carlsen vai pra cima do cavalo. Vai pra cima desse rei. Segue com a torre aqui na casa de E8. A dama vem pra B5. Ataca a torre. Cuidado com essa torre aí. Torre em B8 jogado pelo Carlsen. O cavalo vem pra C5. Protege o peão. Ataca a dama. Carlsen segue com dama D5. Cravando o cavalo. A6 foi jogado protegendo a dama. Mas depois de torre F8, meus amigos. Ian Duda. Sem conseguir proteger aqui o peão. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Pra proteger o peão tem que largar o cavalo, né? E aí realmente o ataque pra cima do rei fez toda a diferença. Questão material até que tá proporcional. Aqui as pretas com uma qualidade de ao menos mais dois peões a mais. Mas o que faz abandonar aqui realmente é a segurança comprometida aqui do rei do Ian Duda. Partidaça, né? É inacreditável aqui essa partida. Bora pra próxima. Nona e última rodada aqui da etapa de rápidas. Vamos ver essa partida e depois como é que ficou a classificação final aí. Antes da gente entrar nas partidas de Blitz. Aqui o Magnus Carlsen tá jogando contra o Lupulesso. Jogador aqui da Romênia. É isso? Romênia, Romênia. É isso? Jogador da Romênia. Amigo lá do Pugdã e tal. O Lupulesso tem as peças brancas e abre com o peão dama. O Carlsen responde aqui com o cavalo em F6, né? E o Carlsen vai fazendo uma formação aqui de Índia do Rei. Pode ser Grunfeld também aqui, né? Mas depois desse E4, de fato, uma Índia do Rei jogada aqui pelo Magnus Carlsen. Vamos ver aí a tão polêmica defesa Índia do Rei, né? Que todo mundo fala mal. É igual a francesa. Todo mundo fala mal e perde. Então vamos ver aqui. Bispo E2 foi jogado cavalo. Vem pra casa de A6. Muito de olho aqui na ala da dama pra tentar combater um pouco os avanços na ala da dama das brancas. E agora Bispo E3. E5 ataca o centro. É o que os jogadores de Índia do Rei fazem. Peão toma, peão toma. Trocam-se as damas aqui. O Carlsen vai jogar sem rock mesmo. Tá jogando uma abertura esquisita aqui. Uma Índia do Rei meio entortada aqui pelo Magnus Carlsen. Rei 8 foi jogado C5, mas ele joga o que ele quiser. C6 foi jogado pelo Carlsen. Bispo toma. Uma abertura desastrosa aqui do Magnus Carlsen, né? Ele joga sem rock. Ele joga com peões dobrados, enfraquecidos. Cacos de peão pelo tabuleiro. No entanto, vamos ver. Ainda tem muito jogo pela frente, né? Como eu costumo dizer, o xadrez não é feito só de abertura. A abertura é uma etapa do jogo de xadrez. Você, pra ficar bom no xadrez, tem que realmente equilibrar, balancear tudo que você estuda. Estudar um pouquinho de princípios de abertura. Isso sim é importante. De princípios de abertura com cálculo, com táticas, estratégia, finais. Precisa combinar esse coquetel aí, como dizia o Mikael e o tal. Um coquetel aí de coisas pra poder realmente evoluir no jogo, tá bom? Torre D6 foi jogado. Bispo D7 protege aí o peão. H3. Magnus Carlsen conecta as torres. Faz aí o lance re-7. Cavalo F3 desenvolve. E agora cavalo E8 traz a proteção pro peão central. Dá uma cutucada aí na torre. Aí aqui, aqui o Lupulesso se anima. Aqui o Lupulesso se anima, joga a torre de H em D1. Aqui ele poderia tirar a torre daí, volta a torre pra D3. É aquela coisa que a gente fala, jogue o simples, né? Jogue o simples, já tá melhor. Aqui fez uma bela abertura, né? Jogue o simples, o feijão com arroz não costuma falhar. Mas aqui o Lupulesso vai tentar jogar sofisticado pra cima do Carlsen. Não tente fazer isso com um jogador de 300 de pontos de rating a mais. A partida seguiu com um cavalo Toma e agora C por D6. Ele tem um peão passado, Lupulesso. Magnus Carlsen volta o rei pra casa de E8. Cavalo A4 promete ataques aqui na casa de C5. F6 jogado pelo Carlsen. Cavalo D2 vem trazendo o batalhão de cavalos aí. Rei F7 conecta as torres. Cavalo C5 ataca o bispo. O bispo vem pra casa de E6. E aqui nós temos cavalo Toma e rei Toma. E cavalo B3. É interessante o que o Lupulesso tá tentando fazer aqui, né? Mas é, enfim. Vamos ver aqui o que vai dar boa isso ou não. Torre de H em B8 jogada aqui pelo Carlsen. Cavalo C5 cheque e rei F7. E agora cavalo por A6. Aí, ó. Tá realmente conseguindo boas coisas aí. Boas compensações aqui o Lupulesso. É, torre D8 foi jogado. Temos o cavalo agora aqui em C7. Torre de A em C8 ataca o cavalo. E bispo por A7. Foi legal, foi legal. Seria, seria muito legal se não fosse o Carlsen aqui de negras que segue com o bispo F8. Agora tentando contra jogo. O bispo C5 traz a proteção. Mas agora a torre em D7 jogada aqui pelo Magnus Carlsen. Temos B4 avançando com os peões agora aí na ala da dama. Torre de 100 D8. Único lance. Magnus Carlsen tá numa corda bamba aqui. Ou ele vai achando esses lances finos ou já era. A4 tentando disparar com o peão passado. Mas esse peão avançou demais. E agora ele chega ao seu fim. Bispo toma, bispo toma. Torre toma, torre toma, torre toma. Bora jogar esse final. Torre contra cavalo. E esse peão passado perigoso aqui na ala da dama. E agora, a5 segue disparando. Torre D7. Único lance da posição. Ganhando tempo sobre o cavalo que vem pra casa de A6. E agora rei E7. O rei tem que ajudar a parar esses peões aí. Rei C2 tem que ajudar. Aqui torre em D4. Coloca pressão no peão central. F3. Protege o peão. E agora o rei ganha a casa de D6. Rei C3. Melhora a posição do rei. Torre em D1. Prepara aí a torre pra ter bastante flexibilidade aqui na última fileira. Cavalo C5 foi jogado. Torre C1 com cheque. Rei B3. E aqui rei na casa de C7. O rei tem que parar os peões. Cavalo em E6 com cheque rei B7. O rei chegou aonde precisava. Mas agora cavalo aqui em F8. Lupulesso vai pra cima dos peões do Carlsen. Carlsen segue com torre G1. Melhor lance da posição. Cavalo por H7. E aqui F5. Único lance aqui das negras. Colocando o peão em segurança. G4 jogado pelo Lupulesso. E aqui torre G3 indo pra cima dos peões. Magnus Carlsen é o rei dos finais. Cavalo G5 protege todo mundo. F por E4. Cavalo por E4 agora, né? Também seria possível tomar de peão aqui, né? Se não fosse pelo fato das pretas agora poderem capturar o rei. Quebrar a cruz e sair correndo pelo salão. Por isso a partida seguiu com cavalo por E4. Torre por F3. Cheque. Rei C4. Torre por H3. Magnus Carlsen fez a limpa aí em alguns peões. Ele tinha dois peões a menos. Já equilibrou. O rei aqui tá parando os peões no pão passado aqui do Lupulesso. A partida seguiu com cavalo C5. Cheque. Rei C7. Temos A6 disparando com o peão. Mas depois de simplesmente torre H1, meus amigos. Cai o tempo aqui do Lupulesso. Ainda dá pra jogar mais uns 30 lances aqui, né? É o final melhor pras negras com certeza. Uma qualidade a mais. O ponto todo é que o rei já controlou. Na promoção do peão. E a torre também vai poder ajudar. Esse peão não pode avançar. Porque a torre simplesmente vem pra casa de A7. Esse peão não tem mais defesa. Então o rei de fato tá cortado aqui. Mas a torre vai poder ajudar. E por isso ficou pensando bastante aqui o Lupulesso. E não deu mais, né? Mas aqui dá pra jogar ainda um rei D3. O rei vem pra casa de B6. Aí controlou, né? Aí controlou tudo. Cavalo D7. Toma aqui em E5. Tem jogo ainda, né? Aqui dá pra dar um chequito. O rei vem pra casa de C4. Aqui torre D6 protegeria os dois peões, né? Acho que essa é a ideia. Esses peões valem ouro. E aqui de fato tem muito jogo ainda pela frente, né? Cavalo D3, rei B6. Aqui o cavalo vem pra F4. Dá trabalho tudo isso, né? Vai ter que jogar muito lance ainda. Pra conseguir essa vitória, né? Um final muito difícil, muito complicado. Mas é um final típico daqueles que o Calcinha adora, né? Com certeza ele ganharia aqui. Depois de mais de uns 50, 100 lances aí ele ganharia. Com o chute na canela, o Magnus Carlsen venceria esse final, né? Bora dar uma olhada na classificação final aqui da etapa de Rápidas. Fabiano Caruana vence a etapa de Rápidas empatado com o Nepomenech. Os dois gigantes aqui. Os dois que já jogaram o Mundial aí contra o Carlsen, né? E aí o Magnus Carlsen tá na terceira colocação. Finalizou na terceira colocação aqui na etapa de Rápidas. Lembrando que é um torneio de Rápidas mais Blitz. Essa compõe uma pontuação do torneio. E agora eles estão jogando a etapa de Blitz, né? E a gente vai ver as partidas aqui também. Algumas partidas aí. E depois a gente tem ao final ali o resultado do torneio como um todo, né? Mas por enquanto a gente tem aqui, olha só, Caruana, 12 pontos, Nepomenech, 12, Carlsen, 11. Anand brilhando pra cima de Goukesh, Firuja, Rapport, Yanduda, Sarit, Lupulesso. E Anand jogando demais aí. Goukesh, Firuja, a turma toda aí. Um torneio realmente muito, muito forte, muito pesado, né? E é isso, agora são as partidas de Blitz. Vamos dar uma olhada como é que o Carlsen tá seguindo nelas, olha lá, vamos lá. Magnus Carlsen vai jogar contra ninguém mais, ninguém menos do que Fabiano Caruana na primeira rodada aqui das partidas de Blitz. Cinco minutos aí pra cada jogador com dois segundos de acréscimo por lance. Temos aqui um peão-dama, gambito da dama, recusado pelo Magnus Carlsen. Mas agora ele aceita, espero o cavalo desenvolver e aceita, né? E segue aqui com E4, agora aqui o Caruana. Uma variante muito ardida do gambito da dama aceita é com esse E4. B5 segura a rapadura, defende o peão A4, fala, tira essa defesa daí. E bispo B7 agora ataca o peão central. Peão toma em B5, bispo toma em E4. E aqui cavalo C3. Temos aqui o bispo volta pra casa de B7. E aqui bispo por C4 recupera o peão, tudo igual ao material. Cavalo F6 foi jogado, rock, bispo E7. Temos aqui a torre na casa de E1. Rock jogado pelo Magnus Carlsen, bispo G5, H6 questiona o bispo. O bispo volta, cavalo desenvolve. Temos aqui o cavalo centralizado. Cavalo toma, peão toma, o cavalo sai. É possível trocar agora os bispos, mas o Caruana prefere manter. O bispo no jogo traz mais uma proteção pro peão central. E a partida segue com o cavalo B6, atacando o bispo Magnus Carlsen. Bispo D3, Caruana coloca o bispo em segurança. Bispo H4, propõe trocas aqui o Magnus Carlsen. Ele quer enfraquecer a defesa do peão central. O Caruana segue trazendo mais uma proteção. Bispo toma, peão toma e dama em E7. Magnus Carlsen prepara pra trazer as torres pro jogo. O Caruana centraliza o seu cavalo. A torre vem pra coluna D. A torre combate. E o rei agora aqui na casa de F8. Típico lance do Magnus Carlsen. Ele melhora um pouquinho a posição do seu rei. Dama C2, torre aqui em D5. Pressiona sempre o peão central. Esse é o plano do Carlsen. Esse é o alvo dele. Cavalo C3, ataca a torre. E agora a torre aqui em D4. O bispo vem pra casa de F1, propõe trocas. Torre toma, torre toma. E a dama vem pra casa de C5. Mais uma vez martelando o peão. E colocando uma cravada aqui na coluna C. Também E2 jogado pelo Caru. A5 dispara o peão na ala da dama. É possível a captura Ampassan, que é o que acontece aqui agora. Bispo toma, a dama atacada. A dama vem pro centro. E agora mais trocas. É o que o Carlsen faz, ele troca tudo pra jogar um final. E depois de 100 lances, ganhar de você na sua primeira distração. No primeiro boleto que você lembrar. No primeiro compromisso com a sua namorada. No primeiro qualquer coisa que vier na sua cabeça. Você vai perder a partida contra o Carlsen. Bispo por F1. Foi jogado, torre por F1. Torre D8 agora aqui pelo Magnus Carlsen. Torre C1. Coloca aí a possibilidade de ataques descobertos. Ou será que se autocrava? Porque o Cavalo não pode ir tão longe também, né? Torre D2 jogada aqui pelo Magnus Carlsen. Pressão em F2. Caruana tem que se proteger. Dama E1 ataca a torre. Protege o peão. Dama D4. Protege aqui a torre. Sempre martelando aqui os pontos vulneráveis aqui da posição. Cavalo B5 jogado pelo Caru. Atacando a dama aí do Carlsen. Dama por B2. Cai o peão. Cavalo por torre. E para o C7 também cai aí o peão. O que que tá rolando, né? O Magnus Carlsen não pode capturar esse cavalo porque a torre dele tem que ficar protegida. Por isso agora o Magnus Carlsen segue com o Rei G8. Olha aí. Se arrependeu de jogar o Rei F8. Aqui cavalo D6 foi jogado atacando o peão. Torre em E2 ataca a dama e ataca agora o peão aqui de E5. Dama vem para a casa de F1. Dama por E5 jogado pelo Magnus Carlsen. Cravando agora aqui o cavalo, né? Se bem que na verdade a continuação é um pouco mais complexa porque essa torre também tá atacada. Mas cavalo por F7 seria ruim porque dama toma e depois de dama toma cai o cavalo aqui na sequência. Por isso a partida seguiu aqui com torre aqui em C1, a volta da torre. E agora sim não dá pra capturar o cavalo porque a torre tem que ficar protegida. Por isso a torre D2 traz mais um ataque pro cavalo que volta pra C4 e temos trocas. Cavalo toma e dama toma. E a gente tem esse final onde o Magnus Carlsen tem um peão a mais aqui. Será que um peão a mais no final é suficiente pro Magnus Carlsen vencer? Olha, é uma pergunta muito difícil, né? Em geral até com um peão a menos o Carlsen vence. Então com um peão a mais não sei o que pode acontecer. Vamos ver. G6 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Dama C8, cheque. Rei G7, dama C4. H5 jogado pelo Carlsen, dama C6. Dama D4, vamos vendo a técnica. Dama em F3 protege a casa de D1. Aqui torre D3 ataca a dama. Dama em F4, torre D1, cheque. Aqui o Magnus Carlsen troca um pouquinho mais de peça e vai jogar esse final. É impossível isso. O cara tem um peão a mais e vai trocando tudo. Aqui dama D5 foi jogado, dama E3, E5 foi jogado, dama C3, dama D4 propõe mais um pouco de troca. Claro, agora o Caruana não pode trocar a dama de jeito nenhum porque esse final é um final vencedor pras negras. E a questão toda é que cada um agora tem 10 segundos, virou baixaria. Dama em F3 foi jogado H4, tenta expor o rei aí do Caru. Peão toma, desdobra o peão. Olha aí que gentileza do Carlsen. Dama toma com cheque, rei G1, dama F4. Vamos trocar, dobra o meu peão. Eu desdobrei o seu, dobra o meu. Olha quanta generosidade aqui. O Carlsen é um jogador generoso, mas o Caruana não aceita cordialidades. Segue aqui com dama em E2, E4 jogado aqui pelo Carlsen. G3 atacando a dama, dama em F3. Caru, pensa direito. Vamos trocar a dama aí, dobra o meu peão. Nada disso, Caruana não pode pra esse final perdedor. Segue com dama B2, cheque. Segue centralizando a dama, parando o avanço do peão. Magnus Carlsen joga um F6, aí protegido pela dama. Rei H2, Rei H6. Dama D2, cheque Rei H5. Carlsen vem chegando. Dama D5, cheque F5. Faz a cobertura. Aí agora a dama aqui em D4. Por enquanto tá se segurando bem aqui o Caruana. A questão é, como progredir nessa posição? Magnus Carlsen vai pro único lance, Rei G4. A dama vem pra casa de C5, E3. Exclama jogado aqui pelo Magnus Carlsen. E agora é o seguinte, pessoal. Tá caindo tempo. Dama D4, cheque. A dama cobre aqui em E4. F por E3, captura o peão. E aqui, Rei F3. O Caruana conseguiu equilibrar aqui esse final. Dama D1, cheque. Rei F2. Caruana joga demais. Dama D2, cheque. Rei F3. Dama D1, cheque. Magnus Carlsen faz Rei por E3. Dama E1, cheque. Rei F3, protegendo a dama. Dama EF1, cheque. O Rei volta aqui pra casa de G4. E o Carlsen agora tem um peão a mais de novo. Foi lá, mordeu o peão e voltou. Dama D1, cheque. Rei G5. Dama D2, cheque. Rei H5. Dama D1, cheque. Aqui vai dando um monte de cheque. O Magnus Carlsen vai escapando e consegue progredir. Avança um peão aqui mais uma vez. A dama vem pra dar cheque. Não, Caruana. Longe demais. Aí essa dama, né? Aqui já tá difícil, né? Talvez continuar dando cheque fosse uma possibilidade aí. Dando cheque aqui, cheque lá, né? E fosse uma possibilidade aqui mais promissora pro Caruana. Mas é aquela história. Chega aquele momento que a pessoa dá uma coceira na sobrancê. Qualquer coisa acontece aqui. Dá aquela pequena distraída, né? E é o suficiente agora pro Carlsen castigar esse erro aqui do Caruana. Segue com dama, cheque. O rei vem pra casa de G1. E agora o rei ganha esse portal aqui na casa de H5. A dama tenta cortar o rei, mas agora a dama cria bloqueio. Dama, cheque. Dama, cobre. Pressão pra cima do peão. Agora a dama vem pra casa de G4. É um final difícil e complicado. Eles vão jogando aqui com muito pouco tempo no relógio. São dois gigantes aqui. O Caruana vai segurando do jeito que pode. O Carlsen vai esperando mais uma coçada ali na sobrancelha. Segue aqui. É sobrancelha, né? A gente fala sobrancelha. Não tem jeito. Aqui, cheque. Vai tentando aqui o Magnus Carlsen. Que luta aqui desses dois jogadores, né? É aquela história. Pode levar 200 lances, mas o Magnus Carlsen vai criando problema. Vai criando dificuldade. A gente vai se aproximando do lance 100. E aqui no lance 98, finalmente cai mais um peão aqui do Caruana. Fala, Rafa, daria pra ter evitado isso? Tenta. Tenta pra você ver. O computador conseguiria, mas tenta pra você ver. Aqui dama xeque, dama G4, cobre, dama D8. Aqui o Magnus Carlsen vai ajeitando a posição. Depois de mais uns 15 lances, melhora a posição do rei. E no lance 104, meus amigos. Fabiano Caruana. Abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais. Foi lembrar de alguma coisa. Foi olhar pro lado. Foi ouvir o canto do passarinho. Acabou a partida, né? Magnus Carlsen, um jogador com foco absoluto. Quando ele joga, nada mais passa na mente dele, a não ser o que ele tá fazendo ali, né? Um jogador realmente de uma força mental impressionante. Uma concentração e um foco impressionantes. Conseguiu essa belíssima vitória aí pro Caruana na primeira rodada de Blitz. Bora ver a próxima. Magnus Carlsen vai encarar o Yanduda novamente. Agora na segunda rodada de Blitz. E Magnus Carlsen abre com o Piondama. O Yanduda segue com o desenvolvimento do Cavalo. Temos aqui uma abertura de um gambito da Dama recusado. Como sempre, o Magnus Carlsen vai jogar a sua Catalan. Peão toma, Bispo G2, A6. Tenta, promete aí jogar um B5. O Carlsen não tá preocupado, não. Ele não liga de jogar com o Peão a menos na Catalan. Cavalo C6 foi jogado. Bispo em E3. Protege o Peão central. Bispo D7, Dama em C1. Como tem... Como joga esse Magnus Carlsen? Sabe de tudo. Bispo E3 com Dama C1. O cara sabe de tudo. B5 protege a rapadura. O Carlsen segue agora com B3. O ponto todo. É esse foco todo que começa a existir nas casas C6 e C7. Peão toma, Peão toma. O Yanduda conseguiu ficar com o Peão a mais. Será que vale a pena? Segue agora com o Cavalo aqui em D5. O Yanduda também conhece de tudo, galera. É um monstro. Bispo G5 foi jogado. Bispo cobre. E agora Bispo toma. O Magnus Carlsen com o Peão a menos. Sai trocando peça. É um negócio inacreditável. B4 foi jogado. Melhor lance aqui pelo Yanduda. O Cavalo vem para a casa de E5. Pressionando aí o Bispo aqui em D7. Abrindo também a diagonal. Cravando aqui o Cavalo. Temos o Bispo na casa de B5. Torre em E1. Sai da cravada aqui. Dá liberdade para o Peão poder jogar. Protege o Peão. Ó, aqui foi jogado. Cavalo centraliza. E agora a Dama vem na casa de B8. Carlsen segue com H4, galera. É impressionante. Jogando com o Peão a menos com uma frieza. Pode jogar um H4 aqui. Dama B6, E3. Tudo sólido. Tudo protegido aqui no centro. Uma bela cadeia de Peões aqui do Carlsen. A5 foi jogado. Cavalo atacadama. Bispo toma, Peão toma. O Cavalo atacado vai para a casa de F6. E aqui o Carlsen consegue trocar em F6. E o Carlsen segue ainda com o Peão a menos. No entanto, ele tem aqui agora. Finalmente a possibilidade de ganhar qualidade. O que é isso? Não é possível isso. Bispo toma, Torre toma. Torre em A4. Foi jogado C5. Agora o Yanduda. O Yanduda tem um Peão passado, galera. Tem dois Peões passados e conectados. O Carlsen já priorizou para bloquear isso daí. Dama D1 foi jogado. Agora F5. Yanduda vai tentando atacar nas duas alas. H5, H6 para o Peão do Carlsen. A Dama vem para a casa de A1. Peão toma, Peão toma. E aqui F4. Segue tentando expor o rei do Magnus Carlsen. Carlsen segue com G4. Mantém tudo fechado. Cavalo vem para a casa de C6. Pressão no Peão central. E aqui Torre em E4. O Magnus Carlsen tem que proteger aqui a posição. Subindo as duas torres. Inacreditável. B3 dispara o Peão passado. Dama B2 bloqueia. E5 tenta abrir linhas. E aqui o Peão toma Torre D8. Com isso o Yanduda abre linhas para suas peças poderem jogar. E6 o Magnus Carlsen também tenta expor. Agora aqui o rei do Yanduda. Que bela partida. E aqui Torre D1. Com cheque a posição. Segundo os computadores. Ela é uma posição aqui maluca. Maluca. Mas segundo os computadores está equilibrada. Vai falar. Vai mostrar. Mostra essa partida para um grande mestre. Pergunta quem está melhor aqui. Duvido. Acho que por não saber responder. Diria que está equilibrado. É uma posição extremamente caótica e complexa. A partida seguiu com um rei aqui em G2. F3 o melhor lance da posição jogado aqui pelo Yanduda. Com cheque. Rei por F3. E agora cavalo D4. Yanduda segue aí perseguindo o rei do Magnus Carlsen. O melhor lance da posição. Rei G2. E meus amigos. Aqui as pretas estão melhores. Segundo os computadores. Cavalo por E6 jogado pelo Yanduda. Os computadores falam que aqui tinha que devolver. Aqui qualidade. Vamos ver como vai seguir agora. Cavalo por E6. Aqui na partida. C5. O melhor lance jogado pelo Magnus Carlsen. Uma partida alienígena aqui. C5. E o ponto todo é que não dá para jogar. Agora o cavalo dando dupla aqui nas torres. Por conta do mate em 2. Que está vindo aí. Então a posição é muito caótica. Muito perigosa. Dama C6 mantém agora aqui a torre cravada. Agora é o seguinte. Os computadores dizem que aqui Dama B5 seria um lance melhor. E talvez as pretas tivessem melhores. Mas mais uma vez. É muito difícil saber quem está melhor aqui. Nem o computador direito sabe. Ele fica muito maluco nessa posição. E aqui diria que tinha que tomar aqui. E seguir agora com torre D4. Ou torre mesmo em E4. Perdão. E na verdade assim. Os computadores não entendem essa posição. As pretas estariam melhores aqui. Nessa variante com Dama B5. Porque mesmo que se jogasse aqui um lance como torre E4. Teria Dama D3. Atacando a torre. E se torre toma cai a torre depois do cheque. Enfim. Coisa é bem complicada aqui. A4 disparando com os piões e tudo mais. Uma posição bem maluca. Mas segundo os computadores. As pretas ficariam. Teriam possibilidades de. Até mesmo uma vitória. Ser bem jogada depois de Dama B5. Dama C6. Foi jogado pelo endor da torre cravada. Dama por B3. A torre aqui no momento protegida. E agora a torre vem para a casa de D5. Magnus Carlsen segue com a torre protegendo o pião ali de C5. Cavalo toma Dama B8 com cheque. Rei G7. Rei H2 sai aqui da mira da Dama. Temos aqui a torre na casa de D2. Atacando o pião central. Dama em E5. Cheque. Foi jogado. Rei H7. E depois de Dama por C5. Meus amigos. Protegendo aqui o pião e propondo trocas. Com uma torre a mais. E a Nuda. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais pessoal. O que aconteceu nessa partida? Uma partida extremamente caótica. Muito difícil de calcular. O Magnus Carlsen mostrou que o seu poder de cálculo nessa partida. Nesse tipo de posição foi melhor. Foi exatamente isso que aconteceu. O Carlsen calculou melhor. Uma posição caótica. Melhor e mais rápido. Jogou com precisão com o tempo caindo numa posição caótica. E aí realmente não deu para o Ian Duda. Não deu mais. Bora ver mais uma saideira aí do vídeo. A terceira rodada aqui então. A etapa de blitz. Vamos ver. Vamos lá. Terceira rodada de blitz. Magnus Carlsen vai jogar contra o Hugo. Hugo. Hugo Cash. Aqui o Hugo Cash. O Hugo Cash é um jogador indiano. De um prodígio aí. Muito talentoso. E vamos dar uma olhada aqui. O Huguinho abre aqui a partida com E4. C5 aqui pelo Magnus Carlsen. A Siciliana. O desenvolvimento vem pela variante francesa. Temos aqui a abertura da posição com o pião. No centro o pião toma. Cavalo toma. E agora o cavalo vem para a casa de C6. Desenvolvendo. Cavalo C3. Foi jogado. Dama C7. Sem se preocupar com ataques em B5. A dama sempre tem a casa de B8 aqui para ficar de boa. Em paz. Bispo E3 foi jogado. A6 controla. Agora a casa de B5. O Carlsen adora jogar a variante francesa da Siciliana. Aonde ele fica com a dama em C7. Os piões em A6 e em E6 controlando os saltos de cavalos. E pressionando sempre na coluna C. E o Gucash aqui. Manda bala nesse lance G4. Mostrando toda a sua testosterona. H6 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. H4 é testosterona mesmo. Esse é. Não. Pelo nível só da barba. Você vê o nível de testosterona do Gucash. Ele tem mais barba do que qualquer um de vocês com qualquer idade. Juntos. B5 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Cavalo por C6. Troca. Dama toma. Dama D2 jogado pelo Guinho. B4. Ataca o cavalo. Cavalo volta para a casa de E2. Dama por E4. Magnus Carlsen fica com o peão A+. É uma loucura fazer isso. Porque agora a torre G1 vem. Dando suporte aqui. Ameaçando tudo na posição. Então o Carlsen foi para a extrema provocação. Mas ele segue com o melhor lance. Dama C4. O cavalo vem para a casa de F4. A dama volta lá para C7. O Carlsen fez um estrago com a dama e volta lá para C7. Volta lá em segurança. Aqui grande rock jogado pelo Guinho. Cavalo em F6. Foi jogado G5. Peão toma. Peão toma. O cavalo vem para o centro. Ataca a dama. A dama centraliza. E agora ataca aqui o cavalo. Dá suporte aqui também atacando o peão. Fica ameaçando também nessa diagonal. E o Carlsen segue com o bispo B7. Protegendo o seu cachorro. Bispo G2 foi jogado. Intensifica o ataque. Cavalo D6 volta. Agora aqui protegendo o bispo. Cavalo também protegido. Dama por B4. Recupera aí o peão Gucache. Magnus Carlsen segue. Com torre C8 ameaçando checkmate. Dama E4 faz a proteção agora para o peão do C2. E o Carlsen segue com o bispo por G2. Torre por G2. Muito bem. Até agora. Cinco peões aí para cada um. Igualdade material. O Carlsen jogando com o rei no centro mesmo. Segue com o dama C6. É o que o Carlsen faz de melhor. Para eu pôr trocas. Aqui dama toma. Torre toma. E aqui a posição é equilibrada. Vale dizer que nessa posição as pretas poderiam ganhar uma dianteira. Talvez jogando um lance mais arriscado. Como torre H4. Travando o cavalo. Ou jogar um lance como dama B7. Atacando aqui a torre. Mantendo o cavalo na defensiva. Ou seja. Mas o Carlsen não joga dessa maneira. Ele prefere igualar a posição. Para. Porque ele vai jogar um final. De 100 lances. Né. Torre toma. Cavalo D3. Foi jogado. Cavalo vem para a casa de F5. Cavalo E5. Torre volta para C7. E aqui o bispo vem para F4. Cuidado a torre. Torre H4. Jogado agora pelo Carlsen ataca o bispo. Cavalo G6. Um lance mágico. Que ataca o bispo. Ataca a torre. Perdeu por essa seta a mais aqui. Né. Um lance mágico aqui do Gukesh. E o Carlsen vai para o único lance da posição. Único. Se você quiser dar pausa nessa posição. E tentar encontrar. Como jogar aqui de negras. Vale a pena. Só tem um lance que é bom. Todos os outros vão perder a partida. E eu espero que você tenha encontrado aqui. Esse lance em torre C4. Né. O lance que mantém pressão no bispo. E detalhe que se a torre for capturada. Aqui dá para capturar. Atacando a torre. Né. Vamos dar uma olhada nessa variante. Que não foi assim que seguiu na partida. Teria cavalo por H4. Atacando a torre. E se torre G4. Cavalo G6. Pressionando o bispo. E o bispo está cravado. E não tem como trazer mais uma defesa. É. Impressionante. O poder de cálculo. Aqui. É. Do Magnus Carlsen. Né. Qualquer lance. E aqui a gente poderia ter trocas. E o Carlsen teria aqui. Duas peças contra a torre. Que. Na maioria das vezes. São melhores. E nessa posição com certeza. Porque não tem nenhum problema de re-exposto. E a cooperação entre as peças chega fácil. Por isso a partida seguiu aqui. Com o cavalo por F8. Agora pelo G6. Magnus Carlsen recupera a peça. E agora o bispo vem para a casa de E5. Carlsen segue melhorando a posição do rei. Com o rei E7. B3. Foi jogado a torre atacada. Vem para a casa de E4. Bispo C3. Coloca o bispo em segurança. D5. Ganha espaço aí no centro. D5 no lance 30. Galera. O Carlsen joga. Né. D5 no lance 30. Inacreditável. Esse peão. Você quer jogar ele logo no começo da partida. A4. Foi jogado. Torre vem na casa de H3. Bispo atacado. Rei protege. Torre vem na casa de F3. Pressiona. Sempre é o que vai fazer o Carlsen. Ele vai sobrecarregando a posição. Torre D2. Evita a entrada da torre na sétima. Torre H3. Tenta ir por outros caminhos. Torre G1. Protege a fileira do fundo. D4. Ataque o bispo. Bispo B4. Ganha o tempo. O rei. Dá um passo para o lado. C3. Pressiona agora. O centro. Aproveitando a cravada. Mais E5. Traz mais uma proteção. Peão. Toma cavalo. Toma bispo. Vem para C3. Rei sai da cravada de todo mundo. Bispo toma. Torre toma. Torre toma. Peão toma. Bora jogar esse final. Um final equilibrado. Um final equilibrado significa o quê? Derrota na certa para o adversário do Carlsen. Torre C1. Foi jogada aqui pelo Goukash. Rei D5. Aqui torre na sétima. Está jogando bem aqui o Goukash. O final. Torre F3. Protege. Rei C1. O Goukash é um monstro, né, galera? Torre por F2. Carlsen já ganha um peãozinho. B4. Segue. É o melhor lance da posição, tentando criar um peão passado. D3 dispara o peão passado. B5. E é aquela história, galera. O computador conseguiria segurar essa posição de brancas contra o Carlsen? Somente o computador conseguiria, sim, segurar esse final contra o Carlsen. Rei D1. Mas a variante é muito longa. Mas, de fato, os computadores conseguem. O que é aparentemente impossível no olhar do ser humano segurar esse empate. Os computadores conseguem. Mas aqui mesmo o Goukash vai para um lance tão natural que é avançar o peão. Mas esse lance aí acaba comprometendo por conta aqui de torre C2 com o check. E depois de torre toma, peão toma, rei toma. Que final maravilhoso aqui do Carlsen, né? Ele ainda vai com o rei lá para C5. Esse final é ganho para as negras. Vamos ver como é que ganha esse final, né? O Carlsen volta. Agora o rei. Traz o rei aí para casa de E7. Simplesmente joga um G6 e vai conseguir trazer o rei dele e jogar com um final vencedor, né? Por exemplo, aqui nessa posição o Goukash, eu nem sei se ele joga rei E4 aqui ou se ele só põe o rei no centro. E abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Vamos imaginar aqui uma seguinte situação. Rei D5 tentando evitar a entrada do rei. Ok. Rei D7. A gente teria aqui a repetição da posição. Então o rei D5 de fato parece ser o lance a ser jogado. No entanto, aqui F6 é o lance vencedor ou até mesmo F5 criando aí o peão passado, né? E aqui se o peão toma rei, toma esse final é vencedor para as negras porque o rei consegue ficar aqui na frente do peão e ganhar aqui a oposição, né? Então esse final aqui, ele é um final ganho. Podia ter jogado rei H4 direto também. Ele é um final ganho aqui. Rei na frente do peão ganhando a oposição, né? Então aqui dá para ganhar essa partida, né? Se o rei vier para cá, rei na sexta na frente do peão ganha sempre. Esse é o peão de torre que tenta fazer alguma resistência. Você consegue simplesmente disparar o peão, né? O rei, mais uma vez, na sexta horizontal na frente do peão ganha sempre. Mais uma partida emocionante aqui do calça encontro e do Gukesh. Aquela história dava para equilibrar o Gukesh aqui, dava para empatar? Dava se fosse um robô, né? Entre seres humanos é praticamente impossível, ainda mais com o tempo caindo e tudo mais. É isso, galera. Essas foram as três primeiras rodadas. Por enquanto, três rodadas, três vitórias para o Magnus Carlsen na etapa de Blitz. E a gente segue acompanhando aí as demais partidas de Blitz do Grand Chess Tours Super United Rapid Blitz Croatia 2023. É isso, espero que você tenha gostado aí das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!